Tá ligado, mano? Eu tenho 72 NFA nas costas, tá ligado, mano? Pode ficar farrapando aí com o teu diário, entendeu, mano? Os caras ganham diário e 4x4 quer ficar farrapando, tá ligado? O único que pode me farrapar aqui é o Black, tá ligado? Porque eu não troco no X1 com ele, entendeu, mano? O Black é um delícia, o cara joga muito, tá ligado, mano? É isso, mano. Valeu, Black. Embarque de que eu mostrar os seus títulos aí, mano? Claro, mano, claro. Visão, mano. Cheguei, mano. Cheguei. Olha aí, ó. Tá escrito aí, ó. Se entrar, morre, tá ligado? Foi o que fiz, mano. Porque se entrar, leva a capa. Pode entrar, mano. Pode entrar, mano. Só não pode tocar, tá ligado? Porque eu tenho ciúmes, entendeu, mano? Isso aqui, mano, é a PC League, mano. Quem lembra? Isso aqui é a Liga das Estrelas. Isso aqui é um diário que eu ganhei.